É na mente, dentro dos nossos corações O meu blog parou! Corintias, tradições e glórias Tu és orgulho, os esportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão Chibó, Chibó, Chibó Corintias grande, sempre altaneiro És do Brasil, o quê, o quê? O clube mais brasileiro Vai, Corintias!